O Pogitiba morreu um pouco porque, afinal de contas... O meu não tá valendo aqui. Tá valendo aí? Você olha um pouco aqui e um pouco lá. E aí, tá valendo ou não? Tá valendo aqui também. Primeiro filma um o outro. Pinduca, o senhor é o cara. É uma entrevista coletiva até. Explica pro teu telespectador aí. Ó, é a primeira entrevista coletiva do Pogger. Daqui a pouco eu entrei o microfone e tudo ali. Então, oi pessoal do Pogger Brasil, oi pessoal do Pogger Pro. Foi tudo pra casa do canal. Flipei, entrei curto com 80 mil fichas mais ou menos. Aí passou um blind por mim, eu peguei no botão mais de 8. Na verdade no small eu peguei um reset e chovei em cima do big pra mostrar pras pessoas que eu tava afim de pau. A minha intenção era dar uns 2 all-ins, 3 all-ins, pra mostrar pras pessoas todas que eu tava afim de jogo. E aí depois dar uma mudada de marcha e esperar uma mão realmente boa pra... pra ir pro pau. Eu sabia que a chance de ser pago seria maior se eu tivesse mostrado pra mesa que tava afim de pau. Chovei de as 8 no botão, tomei um call maravilhoso de par de 5. Maravilhoso pra mim, quer dizer, o cara foi... Se o cara tivesse 1 milhão de fichas, tudo bem, o cara tinha 250 mil fichas, o call dele foi ruim pelo tanto de fichas que ele tinha. O máximo que ele ia pegar era um clipe, pegou. E... E aí nada, 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 nada e... Vambora. Valeu, TV PorcaPro. Valeu, Pouca do Brasil. Abração pra todo mundo. O senhor vai no ministro agora, né? Boa. Ah, o Tevez acabou de me dar... O senhor é meu cavalo. O senhor é meu cavalo. 10% do Tevez, o Tevez só me fez um pedido. O senhor me entra por baixo, né? Por baixo, pelo amor de Deus. E não me deve satisfação. Isso aí. Vamos aqui, todavia. O Pinduca vai a outra parte e vou deixar o Pinduca fazer isso aqui. Sempre pra cima, sempre pra cima.